E para incentivar ainda mais o pequeno negócio no país, uma consulta pública quer saber a opinião do brasileiro sobre formalização e empreendedorismo. Érico Casarré sempre sonhou em ter seu próprio negócio. Há cinco anos, deixou o trabalho e com as economias montou uma empresa. E se transformou no microempresário do setor de cinema e vídeos. Mas para continuar no mercado, Érico confessa que enfrenta muitas dificuldades. A gente tem uma carga muito grande de documentos, tudo anda muito lento. A parte da burocracia é muito grande e uma outra parte muito complexa também é a questão da carga de impostos. Você paga muito imposto, imposto sobre tudo que você compra, imposto sobre todo o seu faturamento e as alíquotas sobem facilmente. Para evitar que os micro e pequenos empresários enfrentem problemas como esses, o governo está propondo a política nacional de empreendedorismo e negócios. Uma consulta pública está aberta até o dia 16 de setembro para que a sociedade apresente sugestões na criação dessa política. Tivemos a oportunidade recentemente de fazer uma grande discussão com o setor público e identificamos assim numa primeira passada mais de cento e tantas iniciativas no governo federal voltadas para o empreendedorismo. De forma totalmente desarticulada, cada um dentro do seu espaço querendo, preocupado com a questão do empreendedorismo, mas infelizmente de forma desarticulada. Então a proposta maior da política é justamente nesse sentido, que a gente possa estar mobilizando todo, não só o setor público, mas principalmente o setor privado, para que a gente possa então canalizar esforços para o desenvolvimento do empreendedorismo no nosso país.